Naldo Moura Gonçalves, Mariana Ramos, João Miguel, Rebeca Dias, Liane Carvalho, Leivã Sanches Oi, tudo bem? Tudo bem? Prazer, meu nome é doutora Francelha, mas você pode me chamar de freio, tá? Então tá, você veio fazer uma consulta, é isso? Tá, eu vou te fazer algumas perguntas, você me responde o que você tá sentindo, tá bom? A gente vai fazer o possível pra te ajudar. Bom, vamos olhar o seu nome aqui no nosso campo de dados, tá? Você pode falar o seu nome completo, por favor. Aham, e você sabe o seu CPF de cabeça? Tá, pode me falar? Ok, certo. Então vamos lá, eu vou começar a fazer algumas perguntas pra você, eu quero que você me responda o que você tá sentindo, tá bom? Pode sentar, fica à vontade, fica à vontade, tá bom? Pode ficar à vontade. Bom, primeiro, eu vou pegar aqui a minha caneta. Bom, então vamos começar a fazer as perguntas. Já falou o seu nome. Eu quero te fazer algumas perguntas antes de eu começar a te examinar, tá? Hoje tá um pouco agitado aqui na clínica, eu peço desculpa por isso. Então vamos lá. Pode ficar tranquilo, eu sou agitada assim bastante, mas eu vou fazer meu trabalho com muita eficiência, tá? Pode comer, por favor. Então vamos lá, eu quero te perguntar, há quanto tempo você tá assim? Duas semanas, ok? Duas semanas, eu quero que você me descreva o que você tá sentindo. Pode me falar as suas dores, os seus queixos, tá? Você tá com dor de cabeça? Iritação na garganta? Ok. E também você tá com dificuldade nos olhos? Aham, é como se tivesse areia. Ah, ok. Aham. Duas semanas sentindo esses sintomas ao mesmo tempo? Ou eles foram variando conforme os dias foram passando? Ah, sim. Certo. Certo. Qual foi a última vez que você fez um check-up, assim, de exames? Há um ano atrás? Aham. Ok. Você tem fator genético de alguma doença na família? Diabetes, prisão alta? Ok. Certo. Você tem alergia a algum medicamento? Aham. Tá. Certinho. Eu queria te perguntar também se você usou algum medicamento pra se automedicar? Aham. Ah, só nos seus olhos, tá? Você usou um colírio? Aqui. Você sabe que não pode, tá? Mas tudo bem. Tudo bem. Aham. Não, fica tranquila. A gente vai fazer o possível pra deixar você zero, tá? Eu vou fazer algumas observações aqui no que você me falou, tá bom? Ah, ok. Qual é a sua idade? Uhum. Você tomou algum medicamento no dia de hoje? Tá. Você anda dormindo bem? Certo. Como tem sido a sua alimentação? Ok. Pode ser sincero. Uhum. Tá. Eu vou deixar tudo anotadinho aqui, tá? A minha ficha. O que você tem falado. Ok? Mas então, ótimo. Vamos começar a fazer a sua aula. Então vamos começar a examinar você, tá? Vou fazer uns autoexames aqui com você. É tudo indolor. Pode ficar tranquilo, tá bom? A gente vai fazer alguns exames que eu mesma vou colher em você, ok? Ok? Você pode ficar tranquilo. Tá bem, tranquilo. Que a minha mão é super levinha. Você nem vai sentir, tá? Ok? Ok. Ok. Quer dizer que eu vou com orar com essa cor. Tchau, tchau, tchau Então vamos lá Agora de 0 a 10, quanto tá doendo a sua garganta? Aham Ok Vamos olhar primeiro a sua garganta, tá? Ok Vamos examinar primeiro a sua garganta Vamos ver como está Abre bem grande Isso Vou examinar aqui com a lanterna Abre bem grandão Ok Agora eu quero que você fale Ah, dica, ah Isso Ah Ok É o lado esquerdo tá um pouco mais irritado Bem mais vermelho Como tá a escovação dos seus dentes? Entendo ao dentista com frequência? Ok Tá um pouco amarelado a sua língua Bem grandão Ah Isso Ok Tá bem vermelho Mas eu vou te passar um remédio, tá bom? Vai ficar tranquilo Que a gente vai resolver esse problema de inflamação da garganta 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 E pode também ajudar Facilita essa dor Assim achada Agora vamos examinar os seus olhos Vamos examinar os seus olhinhos Vou ligar aqui uma luzinha Abre bem grandinho Isso Tá bem irritado, né? Você falou que tem sensação de areia nos olhos Aham Tá bem irritado Por isso tem que tomar cuidado na hora que você for se automedicar Ok Eu quero que você siga a luz Siga a luz Siga a luz Siga a luz Siga, acompanha a luz O que você conseguir O máximo que você puder Siga a luz Acompanha a luz Siga Siga, siga, siga Siga, siga, siga Luz Olha pra luz Olha pra luz Olha pra luz Muito bem Siga a luz Olha pra luz Acompanha, acompanha, acompanha Muito bem Quantos dedos você vê aqui? E agora quantos dedos você vê aqui? Muito bem, perfeito E agora quantos dedos? Quero que você siga esse dedo aqui Não é segurando Siga esse dedo Siga, siga, siga Até onde você conseguiu Isso Agora siga esse outro aqui Siga, 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 muito bem, perfeito Que cor é a luva? Que cor é essa luva? Isso, que cor é o batom? Muito bem, perfeito Agora escolhe um dedo E acompanha um Escolhe um e acompanha, muito bem Escolhe um dedo e acompanha, muito bem Escolhe um dedo e acompanha Isso Bom, nada foi prejudicado Na sua visão e sua retação mesmo, tá? A gente vai resolver isso com o coleiro, tá? Esse aqui é super potente A gente só utiliza ele aqui na clínica E é só com médicos especializados, tá bom? Mas você pode Estar utilizando outro que eu vou te passar Esse aqui, ele é muito bom Então vou aplicar no seu olho Aqui você abre bem, grata os olhos Tá? Entende? Vamos lá Vamos lá Abra bem grandão Isso Um aqui Um no outro olho Isso Foi Perfeito Agora pisca, 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 pisca Muito bem Pisca de novo Pisca Bem rapidinho Isso Vai ficar bem Vai ficar bem Vai ficar bem Agora eu vou fazer uns exames, tá? Então pra isso a gente vai ter que tirar um pouquinho do seu sangue Mas pode ficar tranquilo Que vai ser super rapidinho, tá? Eu vou amassar a luva aqui no seu braço Pra gente facilitar de ver a sua veia Então vamos lá Vamos lá Tomar aqui E é isso Muito bem Estica bem o braço assim pra mim E aperta só a mãozinha Estica e aperta a mãozinha Muito bem Vou limpar aqui a região que a gente vai tirar o seu sangue, tá? Só uma bolinha pra gente pedir uns exames mais precisos, tá? Vamos lá Vamos preparar aqui Pode ficar tranquilo Relaxa Respira fundo Vamos lá Fazer só uma picadinha Um, dois, três Estica bem a mãozinha É isso E aperta a mão É isso Um, dois, três E... Perfeito Aqui Vamos levar pro laboratório E daqui mais ou menos uns sete a nove dias o seu exame vai estar pronto Certo? Você pode colocar a mãozinha aqui que eu vou colocar um curativo pra você, tá bom? Segura assim o braço Isso Muito bem Vou colocar aqui um curativo Isso Muito bem Perfeito Eu vou te passar alguns remédios pra você comprar na farmácia, tá? Pra você tratar essa dor de garganta e esse olhinho Certo? Vamos lá Para os olhos você consome a SMA a cada seis horas, tá? De seis em seis horas você consome a SMA com a francelha e a SMA, tá bom? Não esquece de deixar o like pra apoiar o trabalho dela Certo? E pra sua garganta, você pode tomar esse remédio em base de limão Que ele é perfeito, tá bom? O primeiro remédio você vai encontrar no YouTube, tá? E o segundo remédio na farmácia mesmo Aqui, ó A sua receita Eu espero muito que você fique bem logo, tá? Fique bem, fique bem, fique bem Fique bem, fique bem, fique bem Foi um prazer atender você Não esquece de avaliar meu atendimento Avalie meu atendimento com o like Like, 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 like E a sua inscrição Um beijo, um beijo Melhoras, melhores, melhores Melhoras pra você Bye, bye